Fala galera, beleza? E mais uma atualização para o Galaxy A8 2018, galera. Esse celular não para de atualizar e agora tem um patch de segurança de 1º de janeiro de 2021. É, um celularzinho de 2018 que está tendo atualizações até hoje. É muito difícil ter celulares assim e realmente esse aparelho é diferenciado. Eu vou agradecer aí já o Alisson que sempre traz esse vídeo para mim e ele que me ajuda com essas informações. Se vocês tem o A8 2018 aí também, sempre pode estar me informando nos comentários que é muito interessante a gente estar compartilhando essas informações. Então obrigado Alisson. Quem puder se inscreva aí no canal do Alisson, o canal Gamer. E hoje é mais essa informação. Espero que tenha curtido, deixa o like, se inscreva se ainda não é inscrito. Tem muita dica aí, viu galera? Valeu mesmo. Fui!